A lenda, o Propray dos Proprays, só existe ele em todo o Yotoba, a lenda de todas as lendas lendárias, é, e ele voltou há mais de um mês, desaparecido, ninguém sabia onde ele estava, foi encontrado na mata, todo sujo, todo cagado, vargado no chão, assim, mas encontraram ele, e ele está aqui. Oh Celso, o Play voltou, macacos nos moldam, quer dizer, eu nunca fui embora, né, para dizer que nunca voltou, só demorei um mês para postar o vídeo, mas oh Celso, oh shit, o Play está gravando vídeo, que bom, teve uns que eu postei o vídeo passado e coloquei lá um bait, tem que colocar um bait também, né, eu fiquei até com medo, eu ia colocar outro bait lá, dizer, oh Celso, morri, né, mas eu fiquei com medo de ninguém clicar no vídeo, aí eu acabei, não, vou nem voltar, ficar capaz de eu botar lá, depois eu vou ficar triste que ninguém clicou, se interessou, saber se eu morri, se eu estou vivo, então é melhor colocar o fim, né, não deu muita, viu, não, até porque eu entendo também, né, o canal, né, também, mas eu, tá, projetinho, tá, igual, o Tô Duro, né, Tô Duro, projetinho, canal ativo novamente, tá, Tô adiantando as gameplays para que eu possa fazer isso, então sim, vai sim voltar o canal, as ativas, tá, vou estar postando, no, é, Free Free, eu vou, talvez, eu vou focar no Free Free, se vocês ainda gostam de Free Free, deixa nos comentários aí, tá, e uma coisa para começar o vídeo, tá, que eu tenho certeza, quer ver eu fazer, você deixar like, quer eu fazer tu deixar like, deixar, tu deixar like agora, se tu não deixar like agora, tua mãe vai morrer de caganeira em 3, 2, 1, é, brincadeira, é, tá, é otário, é, é doido, é, Play, tá com doido, doido, Play, ameaçando minha mãe aí, Tu não tem nem poder, tu é igual o Harry Potter Ricardo leve na rosca agora Parece aqueles comentários que eu vejo nos vídeos Se não deixar o like não vai pro céu É só os comentários, comenta alguma coisa Alguma coisa que preste, tá? Sobre o vídeo, tava com saudade de mim Estava eu com saudade de tu Então, comenta qualquer coisa Sobre o vídeo principalmente Eu leio os comentários Mas quando eu vejo os comentários não tem quase nada Aí tu pergunta Oh Play, por que vocês em Outobras não lê comentário? Não é que não lê Lê até lê Mas quando vai ver a maioria lá Não sei o que não vai pro céu Atrás de like ou pra se inscrever no canal Ô filho da beba Então comenta alguma coisa relacionada ao vídeo aí Aí eu fiquei sabendo que chegou esse jogo aqui Tá? Project Bob's Fives E vou jogar o ProPry ProPry do Free Free ProPry do Project Aqui travou, voltou E foi, e faz E fingiu que não foi Ô filho da beba ali Ó, ixi Ixi ProPry Ixi Venha cá Venha Ixi 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 Não morre não Ixi Homem de ferro Filho da égua que não morre Ô ProPry Foi, não foi, não foi Não foi Não foi, não foi Não tá fedendo aqui Passou Passou antes dele passar aquele P2 Só correndo E foi E a carreira Um 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 Toma Um Um Agora volta Volta de novo Pra morrer de novo Filho da égua Ó Eu ProPry Né Dos ProPry Tô jogando esse jogo aqui Tô gostando Tá eu de Jason Tá, a gente tá jogando Tô subindo até rank Só pra vocês terem noção Tô subindo rank Tá, igual no Free Free Tá, não é igual o Free Freeão Mas tô subindo rank aqui Tá É legal esse jogo Porque tu morre É igual Será Eu vou Vou falar aqui uma coisa Tá, sei que muita gente vai dizer Ah, é a cópia do Call of Duty Mas eu não acho que é a cópia do Call of Duty Tá, não acho que é a cópia do Call of Duty Warzone Eu acho que tem uma ideia assim Da do Warzone Mas tem Tem uma diferença muito grande Se tu for ver Tá O Warzone E esse aqui realmente Lado a lado A diferença é grande Tá, é tanto em gráfico Como várias outras coisas Tá, então É claro que Tem basicamente As mesmas ideias Tá É Tem as mesmas ideias O estilo do jogo A corridinha Essa corridinha com a arma pra cima aqui Lembra muito o Warzone Mas Eu não vou dizer que é a mesma Que é a cópia Na verdade Eu tô gostando até mais Desse jogo aqui Do que o do Warzone Pelo que eu vi Não tô dizendo que a jogabilidade Seja melhor De um de outro não Mas até agora Pelo que eu vi De alguns vídeos e outros Eu tô gostando mais desse aqui Tá Primeiro É mais leve Muita gente consegue Tá jogando Até no celular No tijolo Pegou o tijolo Olha um tijolo aqui no chão Pega aqui pra tu jogar Tu consegue Provavelmente tu vai conseguir Jogar no tijolo Esse jogo aqui Porque ele é mais leve Pode ver que ele é mais leve Dá pra tu jogar aqui Olha o tijolo aqui Olha que legal Olha meu amigo Aqui vamos jogar no tijolo Aqui Olha olha Ai matei um Matei dois Olha Só no tijolo Tu consegue fazer isso No Warzone Eu duvido 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 Eu dou Eu tô morrendo Warzone é café do ego Ixi Ixi Pulou pro da cobra E foi E foi E é Corre Desgra... Desgra... Morreu Olha Então duvido Tu jogar o Warzone Num celular normal Tem que ser um Um celular Não um celular Tem que ser um celular Do capiroto Pra tu poder jogar Tá que nem o meu iPhone Eu acho que o iPhone Eu tenho um iPhone 8 Né Tô pensando em tá trocando ele Porque Já tá antigo Já tá ultrapassado Então quero tá trocando ele Por um iPhone O 14 Quem sabe né Ó César Que é Verdade rica Aqui É Melhor né Melhor As coisas melhorando Aí As coisas tá melhorando Então Tô pensando Por que Tá É uma das coisas Que tá até me empatando A gente tá gravando mais vídeos Ainda mais ainda Tá Porque o 8 Ele tem pouca Pouca memória Tá O meu iPhone 8 Dá pra sim Pra jogar vários Jogos Mas eu tô percebendo Que tem pouca memória Tá Pra Pra Trazer um vídeo Com qualidade É Eu tava vendo esse vídeo aqui Com uma qualidade boa Certo Pra o O iPhone Ele só tem 64 de gigabyte Eu sei que tem Outros iPhone 8 Com cento e pouca De gigabyte Só que eu ainda acho pouco Pra Tu Tacar conteúdo dele Tacar vídeo Tacar isso Gravar Quando tu Tu grava Fica salvo Armazenar É muita coisa Tá É muita coisa Primeiro Porque tu Tu tem a gravação original Mais a que tu vai exportar Pra ficar A gravação que tu editou E tudo certinho Então Aumenta mais ainda A armazenar Então tu precisa de memória Tu quer ser iotoba O que tu tem que ligar Mas se tu for comprar um celular Eu quero comprar um celular Para gravar vídeos Eu vou virar um novo iotoba Aqui E vou Fazer um canal no iotoba O que que tu vai olhar Vai atrás de olhar Memória Tá Memória E Qualidade Do celular Tem várias coisas pra estar olhando Mas principal Memória Tá Porque Esse 64 aqui Não supri A minha necessidade Preciso de um celular Com mais Coisa Então Vou estar pegando outro aí Vai Vai melhorar Você quer Às vezes É besteira É besteira É a play Tu que começou Com o Grand Prime Agora tá botando boneca Com o iPhone 8 Que se a gente Dei Hum 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 Não é Se as coisas evoluem Tu tem que evoluir junto Então É É Isso É basicamente Isso Ó Pro Prime Aqui E foi E não vai E foi Eu tomei Pro Prime Aqui no Project Vem Vem filha Eu não tô nem vendo E foi Cadê Cadê Eu tô gostando Sério mesmo E o que que eu tenho O que que eu devo falar Disse aqui Ó Seguinte Tá É o que eu tô Ó aqui ó Play Vidente Play Vidente Anota o que eu tô falando Vai lançar o Warzone Tá Esse jogo aqui Ele já tá desse jeito Mas vai lançar o Warzone E quando lançar o Warzone Sabe qual que é o jogo Que vai rapar É esse aqui Tá Porque muita gente Vai tentar jogar o Warzone Não vai conseguir Tá Isso aqui Olha o que eu tô falando Vai tentar jogar o Warzone Não vai conseguir Porque o celular não roda Vai fazer o que Vai vir pra cá O Project Vai vir pra cá Olha que Isso que eu tô falando Eu tenho certeza Hoje em dia Tá O que a grande maioria Tem que ver O que é o que O público daqui do Brasil Já há muito tempo Não é de agora não O público do Brasil aqui A maioria tem O celular Fraquinho Tá Isso já de tempos Tem um celular fraquinho Não tem aquele celular Olha que celularzão Não é todo mundo Que tem iPhone É todo mundo Que tem o último S20 S80 Olha o filho do ego ali Não é o último Que tem os últimos Celulares de última geração Da Samsung não Ou os iPhone da vida Não é todo mundo A maioria tem o celular Mais simples Então Eu acho Tá Não só acho Mas aqui no Brasil Os jogos Que sempre dão bom Os jogos Dão sempre mais rapaz Tenho certeza Tu que tá me assistindo Que eu tenho Não tenho 100% de certeza Mas eu tenho 99% de certeza Que tu já jogou Ou Clash of Clans Ou Clash Royale Tá Oi Como é que tu sabe Tu é muito bom Não é que eu não sei não É porque os jogos Que mais rapaz É os jogos mais leves É um jogo Simples de se jogar Tá São os jogos Que mais dá certo No Brasil Primeiro Simplicidade Que eu digo simplicidade Não é o jogo humilde Olha que jogo humilde Não é humilde Jogo de humilde não Eu tô falando Simplicidade Na mecânica do jogo E Um jogo leve Tá São os jogos Que mais dá certo Aqui no Brasil Tá Por quê Porque o brasileiro Não gosta de coisa difícil Primeiro Né Não tem um bocado De brasileiro Aí Não gosta de coisa difícil Filho de duas ergas Preguiço Viu Não gosta de coisa difícil E É E A maioria também Não tem um celular tão bom Então Esse Esse jogo aqui Tá Nem tô dizendo Que ele vai rypar não Tá Até porque Ele também não é tão simples Mas por que Que o Free Free Hypo Tá Free Free é um jogo simples Não tô dizendo que é fácil Tô dizendo que é simples De se entender E é um jogo Era um jogo leve Né Hoje em dia É mais pesado Que esse jogo aqui Né Então foi por esse O motivo Que o Free Free O Free Free Deu bom É Ô Celso Eu estava com saudade De ouvir tua voz Ver teus vídeos E tu voltou Estou Estou Estorpecido Sei nem se essa palavra existe Estou feliz No céu Ah Macaco do meu irmão Fiquei tão feliz aqui Que soltei um peido aqui Olha Olha aqui Comprou pra ela Correndo Ixi Olha o próprio Ai de longe mesmo Ó Então A minha ideia é o que Tá A minha ideia Eu sei que eu tô meio Assim né Por causa do que Da circunstância Da circunstância da vida Eu tô com Com umas ideias novas Na vida E tô com uns projetos Novos na vida É normal Né Enquanto tu ficar adulto Né Se tu for adulto Sabe o que eu tô querendo dizer E se tu ainda não for adulto Né Então vagabundo Não faz nada da vida ainda Vagabundo Só estuda Tu vai saber isso futuramente Tá Mais pra frente Né Quando tu tiver mais velho Enquanto não Tu vai ver São projetos Coisas na vida Que a gente tem que dar prioridade Então que o canal Não dê prioridade Mas Eu vou Dar uma atenção Maior pro canal Tá Porque Postava vídeo Todo dia Olha pra quem Postava vídeo Todo dia Tá postando vídeo Uma vez no mês Né Então Quero eu Tá voltando Tá postando Pelo menos um vídeo sim Um dia não Um dia sim Um dia não Acabei de estar gravando Esse vídeo aqui Vou atrás de que Tá gravando outro vídeo Ainda hoje Né Vou gravar outro vídeo Hoje Pra já postar Eu vou adiantar os vídeos Pra que eu possa Ficar mantendo O vídeo aqui no canal Meu céus Vai voltar os vídeos É As coisas As coisas vão voltar Do que eram antes Se Deus quiser Então Me segue lá no meu canal 2 Que provavelmente lá no canal 2 Eu vou focar nesse jogo aqui Lá no canal 2 Esse jogo específico Se tu gostou desse jogo específico Não aqui nesse principal Tá Eu não vou focar no canal principal Não Porque O que eu publico aqui é outro Então não adianta eu ficar inventando moda aqui não Ficar misturando o jogo não Então Tô postando esse vídeo aqui Porque Gostei dele E trazer gameplay Trouxe E Eu vou postar lá no canal 2 Lá Eu vou focar nesse jogo aqui Lá no canal 2 Então Tu quer ver lá no canal 2 Vai ser full gameplay lá Focado em gameplay Né Então Vai lá no canal 2 lá Se inscreve Tá O link na descrição Vai lá Se inscreve E no final Eu vou Vou tá contando aqui Uma Vou te contar Vou te contar O que o mundo Disse pra mim uma vez Tá O mudinho O mudinho chegou pra mim E disse a seguinte coisa Vortex Blast Engaged Enemy squad Wiped out Enemy spotted Enemies spotted Enemies spotted Revival kick here Vival kid here Weapon here Weapon here Vival kid here Weapon here Weaponer Weapon Weapon O mudinho No Sent No